Como é que você gostou do vídeo e gostou do comentário? Se você critica a sua sugestão em Roma, se inscreva no botão de notificação para que você tenha uma boa informação com o seame. Ler Anantimur considera o governo que cria lei e que regula o grupo arte marcial. Seja o Estado-Maior General FFDTL, tenente-general Ler Anantimur Hateten, lá os membros arte marcial Sirena Sala, vai girar a maçã ilegal e a fronteira, mas vai parte competente e vai tratar o assunto de juventude e o desporto, mas vai ser idade e cria lei o rigoroso onde controla arte marcial Sirena. Tenente-general Ler Anantimur declara o assunto em relação ao membro arte marcial Sirene B, continua a maçã ilegal para a Indonésia onde o caso é cinto. Ilegal, ele o arte marcial, o Ministério, não é bem relevante, não é bem que toma conta da juventude e desporto. Tem que apressão, não. Lá vem toba. Lá vem toba, reativa, fila, fila, arte marcial, e depois, lá, lei ruma que controla Sirena. Então, também, e tem nem povo, e tem juventude, nem é fiar, nem é cultura, tradição, nem é a barraça, é fita, e tem desastres, não é? Acabar, lá, não é? Não tem que ir. Não dá, agora, ele criminaliza Sirena. Criminaliza Sirena. Mas, não é? Sirena, Moçala, e de governo, ele tem que tomar conta, responsabiliza, para a juventude, depois da juventude, Moçala. Tamba, lá controla. O Ministério, ele tem que tomar conta, além dele. Além dele, o Tenente-General Lera afirma, a instituição Rouanet, se a investigação, para Sirena, membro, facilita matar o assalto ilegal, e a fronteira. Banhir identifica, se a assalto, as instituições, ou se submete, para o processo de justiça. Agente de segurança, polícia, e fideira, não é? Dá lá, Ruma, Sirena facilita, falha, que é crime. Sirena facilita, não é crime. Crime, quando reta, não é, Sirena facilita, o DUNSAI. Agora, não é, Crime, e lá, o DUNSAI, primeiro, tem que sofrer, o processo tem que, sair, e castigo, e depois, não é, porque não é contra, não é juramento, contra, não é dever, não é missão, não é ver, não é cumprido. Não é, não é tanto polícia, não é, não é dever dele, quando facilita. crime, ruma, não é, ela serve, e ato, ela é instante, aroca sai, aroca sai. Se for estado maior, FFDT, elemos, russa, membro, grupo arte marcial, no comunidade, nebe, ela e a fronteira, ato e a consciência, no dar Timorão, la bela facilita, malu, bem, ilegal, o devido a transmissão, covid-19, no variante, fome, tamo, Timor-Leste, Antes, e a segunda, loruncia, fulang, polres, belu atemboa, captura Timoruang, atos idaresin, tambahakat ilegal, hodibahasai sintu, ia atemboa. Domingo Suarez, benvinda simenis, zemen.